Música O cultivo de trigo quase não é mais visto no oeste do Paraná, dando lugar principalmente ao milho. Os agricultores alegam vários fatores por causa deste abandono, como o clima, a comercialização e o preço do cereal. Desvalorizado nas últimas safras, o trigo acabou perdendo espaço nos campos paranaenses, onde a principal cultura de inverno é agora o milho safrinha. Esta perca de produção se devia aos baixos preços e à falta de comprador na época da colheita do produto. Mas este ano, os preços foram recuperados e a área plantada do cereal deve aumentar no estado. Bom, no Paraná em geral, o plantio de trigo tende a aumentar em 20%, é o que as previsões demonstram. No oeste do Paraná, a previsão de aumento gira em torno de 9%. E enquanto em hectares, falando de hectares, qual é essa proporção? Bom, no oeste do Paraná, na safra de 2012, foram plantados em torno de 13 mil hectares. A previsão é que se plante em torno de 16 mil hectares esse ano. Os produtores que andavam desanimados com o cultivo do trigo, voltaram a investir. Pela tradição e pela importância da rotação de culturas, mas principalmente pelos ótimos preços. Para se ter uma ideia, em 2012 o produto era vendido por cerca de R$ 23,00. E hoje ele está cotado a R$ 40,00. Um aumento de 70% nos valores. Olha, já plantamos mais trigo, mas nos últimos anos até se plantava, estamos se plantando mais milho, né? Até por questão de mercado mesmo, de preço, né? O trigo tem épocas que ele tem preço, de repente já sai fora do mercado, você tem seus compromissos a cumprir, de repente você não pode cumprir porque ele sai fora de mercado, né? Mas hoje o mercado está mais animador. Nós sempre plantamos a cultura do trigo, somos tradicionais no plantio. E esse ano, como está prometendo um preço melhor, então estamos investindo um pouco mais na cultura e plantando uma área um pouco maior. De acordo com este consultor técnico, há uma razão para esta animadora alta nos preços do produto. O principal fator de ter aumentado é a falta realmente do produto, né? Hoje no Paraná, em torno de 97% já do trigo que se tinha estoque já foi comercializado. Então, a falta desse produto faz com que o preço aumente. Ainda mais agora mostrando que os nossos moinhos aqui da região estão em falta de trigo, né? E está vindo trigo do Paraguai e da Argentina. Isso faz com que o produto suba. Com a recuperação no preço da saca de trigo e se as previsões climáticas forem favoráveis, o oeste do estado deverá produzir 8 mil toneladas a mais do cereal, em comparação com a temporada passada. E a safra só não será maior porque existe pouca oferta de sementes. O plantio do grão já começou em alguns municípios e deve se estender nas próximas semanas e início de maio. E as expectativas são positivas. E hoje convidamos uma pessoa muito conhecida aqui do programa Caminhos do Oeste, o engenheiro agrônomo da Ematero, o senhor Egídio Gotardo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do trigo, engenheiro, aqui no oeste do Paraná, por que está crescendo um pouco essa volta a buscar, a plantar o trigo? Esse crescimento é momentâneo. Ele é a expressão do valor de mercado do trigo pelos últimos dias, porque não existia matéria-prima no mercado internacional. Problemas de queda de safra nos Estados Unidos com milho, então elevou automaticamente o preço da soja e dos cereais também. Isso é um reflexo rápido. Provavelmente, no momento em que o mercado se estabilizar em termos de produção, também deverá cair o preço do trigo, no caso. Antes o agricultor que plantava trigo estava preferindo plantar o milho. Por que é mais fácil plantar milho do que trigo? Na nossa região, em torno de 25% apenas o cultivo do trigo em relação ao milho safrinha. Por questão de segurança de mercado. O milho é mais seguro em termos climáticos e também ele tem um mercado mais atraente. Aqui se produz ração, se produz muitos animais, aves, suínos e bovinos. Todos eles consomem o milho. É diferente do trigo que é consumido apenas pelo ser humano. Então, a preferência é um produto seguro, que tem preço, tem mercado e que as pessoas sabem fazer com muita facilidade. Agora, o trigo que a gente produz aqui, seu Egídio, é possível ter um trigo de qualidade? Ele pode ter boa qualidade se a procedência da semente também for boa, a genética for boa. Mas o clima tem muita interferência. Principalmente no final de ciclo, quando a cultura está secando, já em fase de pré-colheita, se ocorrer um pouquinho de chuvas em período prolongado de dois, três dias, se foi a qualidade de panificação. Ou seja, então, hoje a vantagem para o agricultor é não arriscar no trigo. É, até porque o mercado comprador hoje, ele é muito maior, no caso, para a cultura do milho. Também para a exportação é mais seguro. O Brasil hoje produz de 6 a 8 milhões de toneladas. A Argentina produz muito mais que o dobro com isso. A China, então, chega a produzir 90 milhões de toneladas. Então, esses países têm um determinado compromisso de trocas comerciais com o Brasil. Isso se reflete internamente. Porque quando você tem que trazer trigo de fora, para atender também um compromisso de vendas de outros produtos, deixa de ser importante para o governo brasileiro produzir. Porque aí, então, aí cairia mais ainda o preço se o brasileiro tivesse altas produções de trigo também. E, senhor Gide, a questão do plantio até a colheita, do milho e do trigo, tem muita diferença de tempo? Não, elas são culturas com ciclo semelhante. Apenas o trigo desenvolve bem a fase inicial com chuvas, ele também responde da mesma forma que o milho. Mas, na fase de final de secamento, daí eles são de comportamento totalmente diferente. Ou seja, então vai ser mais difícil a gente encontrar paisagens de trigo aqui pela região. Somente se tiver um grande incentivo e frustração externa. Daí nós poderíamos voltar a ter produtividades compensadoras economicamente, porque é melhor plantar milho nessa situação. Jói, e aproveitando já que o seu Gide está aqui, nós vamos falar de algo que você está com vontade de comer, mas está caro? Pois é, o tomate. Isso mesmo, a gente está falando muito essa semana sobre o tomate, o preço está lá nas alturas. E até tem várias brincadeiras que estão rolando na internet. Olha só, o povo no supermercado, na internet está aí a brincadeira. Muito dinheiro é o rico, quem está plantando tomate é o milionário. E também, em vez de entregar uma aliança, vai e entrega um pedaço de tomate. É até engraçado isso. Mas por que esse aumento, esse preço alto do tomate? Bem, alguns fatores são importantes na cultura do tomate. É uma cultura extremamente sensível, oriunda dos Andes, e que ela veio sendo adaptada para a nossa região. Mas qualquer excesso de chuva e condições climáticas adversas, ele adoece. No caso, esse ano, um excesso de chuva na região toda do Brasil, desde o centro-oeste até o sul, adoeceu muito. Doenças fúngicas, bacterianas, viroses, impediu a colheita, adoeceu as plantas, principalmente as folhas, e a dificuldade de retirar para o mercado isso. E o mercado é exigente em termos de qualidade e de aparência. Então, o tomate passou a ser valorizado em função também, além desses fatores, da entre-safra. Nós estamos num período de entre-safra, que normalmente o valor dele é um pouquinho maior. Mas aliado a esses fatores, estratificou o valor. A falta de tomate, aí ficou esse absurdo. Aí ficou absurdo e passou a ser realmente cômico, né? Aqui em Foz do Passu, a gente viu o preço a R$ 9,00. O senhor disse que chegou a ver pela internet... Até a R$ 14. A R$ 14,00. É um preço absurdo. Mas eu acho que o consumidor, nesse momento, ele precisa balançar também, né? Buscar alternativas de consumo para ele não ser vítima do exagero. Muitas vezes até o consumidor passa a contribuir com a elevação de determinados preços. Ele tem que saber fazer o produto elástico dentro da sua opção. Então, ele também não exagera e também não vai querer estimular demais para o ano que vem o plantio. Porque se agora alguém pensa em R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 5,00, o ano que vem todo mundo vai querer plantar. E daí? Provavelmente as questões de oferta e demanda, né? E procura, cai daí o preço lá embaixo, aí desestimula e culpa todo mundo. Tá certo. Obrigada, seu Júlio, pela entrevista. Se deixar, a gente fica aqui o programa inteiro conversando, né? Assunto tem. Obrigada. Até a próxima. Nós estamos aqui à sua disposição. Tá, ok. Obrigada a você também. Ok, obrigada a você. Olha só, na volta do intervalo, nós vamos trazer uma reportagem sobre reeducação alimentar. Você não pode perder. É dois minutinhos e a gente volta. Tchau.